Quando eu abri os meus olhos e enfim notei esse mundo Tinha ânsias de saber De onde vinham os ventos Essas coisas de criança que ao mirar a lavoura vê a linhaça dançando Um chamamê compassado ou uma valsa dolente com um parceiro invisível E que ao correr mais um pouco, logo ali, além do açude Percebe a seda do trigo fazendo ondas e voltas Redesenhando as paisagens das tardes mansas De outubro Não Não era pergunta simples Mas eu ganhava respostas E a cada uma que tinha Eu projetava em silêncio As imagens mais bonitas Que já pudera criar Porém, sempre me enganavam E por mais que se esforçassem De onde vinham os ventos Ninguém sabia explicar Então eu imaginei Então eu criei respostas Os meus olhos de criança Viam além desses campos Acima dos cinamonos Eu vi as nuvens dançando Girando suas saias longas Em belos redemoinhos Uma vez Até vi anjos Batendo asas na rua Buscando levar bem longe Puras mensagens de Deus Mas Pelas noites de chuva Eram as bruxas que vinham Trazendo suas vassouras Para despir Num segundo As vestes verdes Do mundo Jogando as folhas No chão E assim passei Tanto tempo E assim passei Tantas luas Criando sonhos Imagens Inventando mil lembranças E descobrindo caminhos Que ninguém mais conhecia Mas o tempo Sempre passa E ele passou Pra mim Sofri pealos E tombos Mas sempre me levantei O medo de perder tudo Me fez buscar uma caixa Para esconder Meus tesouros E foi aqui No meu peito Que por vontade E direito Cada momento Guardei Minha caixa de Pandora Não guarda ouro Nem monstros Meus tesouros Meus tesouros Nada são Além de sonhos Desfeitos Realidades voláteis Fantasias De criança E a doçura E a doçura Das lembranças Que um dia Eu mesmo Inventei Quando eu abri os meus olhos E enfim notei Esse mundo Tinha ânsias de saber De onde vinham os ventos Hoje eu conheço A verdade Meteorológica E fria E esta já Não importa Importa mesmo É o que tenho Guardado aqui No meu peito Projetando nos meus olhos As imagens Mais bonitas As linhaças bailarinas A seda leve do trigo E o sonho Parceiro antigo Que nunca zombou de mim Pois cada sonho Desfeito Nada mais é Que saudade Saudade de um tempo lindo E que jamais terá fim A minha infância Era assim Guardo na caixa Os momentos Mas De onde vinham Os ventos Vinham Do amor De onde eu vim Do amor Do amor No ceterminato